Cuesta de Lipan Proximidade de Burma Marca Próximo a Susskis Clos de Lipan Lúvia dos snares Clos de Lipan 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 Não sei não, mas eu acho que é o Rio do Rastro. Pelo menos em extensão sim, porque essa aqui são 43 km. Não sei não, mas eu acho que é o Rio do Rastro. Quando chove aqui deve trazer uma bagaceira, coisa de louco. Tem gente pendurada lá em cima. 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 Tem gente pendurada lá em cima.